Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim, que estejam bem junto com os familiares. Hoje nós vamos fazer essa máscara. Eu já tenho uma no meu canal que tem a opção para colocar o lencinho, só que é aquela que é franzidinha nas laterais, né? Essa aqui, esse outro modelo que encaixa bem embaixo. Olha, ela tem, eu fiz essa aqui para mim, tá? Tem três camadas, tá? E mais a opção para colocar o lenço. Ela fica bem, né? Com bastante camadas, isso é muito bom. Eu vou fazer, essas aqui são com tecido tricolino de algodão e nós vamos fazer com tricolino de algodão. Vamos fazer essa aqui. Eu vou ensinar a fazer os moldes, tá? E também o link está disponível aqui embaixo para quem quiser imprimir em PDF. PDF. Mas certamente muitos de vocês já tem o molde, porque é o mesmo molde dessa aqui que nós vamos fazer essa outra. Apenas com um pequeno detalhe que você vai ver no passo a passo, tá? O link também dessa aqui vai estar aqui embaixo, você vai ver logo. Aí você vai lembrar. Ela está com essa foto que tem essas duas, tá? Máscara na capa. Então, eu tenho um grupo Lulamper Moldes. Quem tiver interesse em entrar nesse grupo, se inscreva no meu canal. Não esqueça de ativar o sininho para receber notificações, porque esse grupo é para o inscrito no meu canal. O link está aqui abaixo. Basta clicar em mostrar mais, que você vai ver esse link, tá? E dos moldes também, está aqui abaixo. Basta clicar em mostrar mais, que você vai ver. O link só é imprimir o molde. E da mesma forma, você vai clicar para pedir participação, para participar do grupo do Lulamper Moldes, tá? Me sigam no Instagram, que tem muita coisa bacana lá também. E em breve vai ter novidade, tá? Muito obrigada pelo carinho de vocês, que estão deixando seus comentários. Pelo você que está inscrito no meu canal e você que não está inscrito, não se esqueça de se inscrever. Tá? Então, um grande beijo e obrigada pelo carinho. Vamos começar. Então, vocês vão precisar cortar um retângulo, qualquer papel. Eu estou usando o craft, mas use qualquer papel, tá? Ou até um tecido. 16 por 18 centímetros. No sentido de 16, vocês medem daqui para cá, 4 centímetros. E marca. E marca. Daqui para cá, 8 centímetros. E marca. Daqui para cá, 6 centímetros e meio. E marca. Desses 6 centímetros e meio a 4 centímetros, vocês vão riscar. Para fazer essa curvinha aqui, eu estou usando esse pote de margarina, ou a tampa, tá? Nós vamos fazer com a tampa. É de 500 gramas. Olha, tá aqui a tampa. Eu vou posicionar essa abinha aqui. Olha, tem aquela abinha, né? Que a gente abre. Aqui, nos 4 centímetros. Até os 8 centímetros. Isso é... Passar... Isso é marcar. Pronto. Mas, Lu, eu estou sem... Sem pote de margarina na minha casa. Então, tá. Então, vocês vão... Riscar. Dos 4 centímetros para 8 centímetros. Vocês vão fazer isso. Vão riscar. Quem não tiver, né? Pode. Encontra o meio e mede aqui. Meio centímetro. E pega dessa base para cá, acompanhando a marcação do meio centímetro e faz essa curvinha. Pronto. O molde está pronto. Vamos lá. Eu tinha até começado a cortar. Aí, só é cortar. Dobrou, tá? E corta. Pronto. O molde está pronto. Agora, para a gente fazer a parte... Essa parte aqui, né? De baixo, que ela é cavadinha. Nós vamos medir... Dois centímetros. Opa. Tá aqui, dessa base para cá. Dois centímetros e marca. Aí, pega dessa parte aqui, ó. Desse cantinho e desce. Até essa marcação de dois centímetros. Pronto. Agora, só é cortar. Ficou assim. Agora, o molde para essa parte aqui de dentro, aonde vai o lenço. Olha, fica muito mais fácil de você posicionar o lenço, né? Só é fazer isso. Mede aqui. Dois centímetros. E aqui também, dois centímetros. E vira assim. Esse aqui vai ser a parte de dentro. Aí, vocês... Não precisa nem cortar. Só vocês terem consciência que corta duas partes com ele assim aberto, né? Quatro peças. E duas com ele assim, que é a parte de dentro. Eu cortei o meu, né? Que é quando eu fiz essa para mim. E depois eu deixei, fiz um outro e deixei assim também, tá? Então, nem precisa cortar. Vocês ficam só com um molde, sabendo que é... Tá? Que essa parte daqui para cá é para inserir... É o bolso para inserir o lenço, tá? Então, vamos lá. Tô usando o tricolinho de algodão. Vocês vão cortar quatro peças do mesmo tamanho. Tamanho... Aqui. Aqui eu tô cortando... Eu cortei as duas, olha. Duas. E para o forro, mais duas. Do mesmo tamanho. Para a parte do bolso, cortar também duas. Só que essa aqui, como eu falei para vocês, eu já corto com essa parte dobrada. Aqui, do mesmo tamanho. Porque eu tô com duas partes daqui. Tá? Corta as duas partes. Pronto. Isso aqui é onde é o bolsinho. Para o elástico, vocês vão precisar de duas peças de 26 centímetros. Aqui. 26 centímetros, tá? Deixa eu só posicionar aqui, gente, para ficar mais decente. Pronto. Eu tô usando aqui o número 8, mas quem não tiver, eu tenho... Os links estão todos aqui abaixo. De todos os meus vídeos que eu tenho de máscara, é onde eu ensino a cortar isso aqui. Esse elástico, é onde eu ensino a fazer opção de elástico com camisa de meia, com lycra, tá bom? Só vocês acessarem aqui embaixo. Clica e mostra mais. Então, vamos começar, isso é muito rápido, tá? Então, vamos pegar... Colocar direito com direito... E passar um pezinho de máquina. Desvirar e rebater a costura, como eu já ensinei nas outras. Fazer aqui a mesma coisa. Costura, um pezinho de máquina... Vira e rebate. Nessa aqui também. Eu vou fazer nessas três peças, tá? Então, já costurei, né? Juntei todas as peças e fiz aquele pontinho, né? Que é rente. Costurinha rente, né? Agora, eu vou fazer isso. Essa é a parte da frente. Esse aqui é o forro, tá? Essa aqui é a parte de cima, né? Eu vou posicionar essa parte aqui, mas antes de posicionar, tá? Essa parte de cima, onde fica o nariz, eu vou dobrar um centímetro. E vou dobrar mais um centímetro. Ou seja, dobro um centímetro e bem nesse cantinho aqui de um centímetro, vira novamente. Tá? Assim, ó. E vou passar uma costurinha rente pra segurar esses dois centímetros. Depois que eu fiz isso, né? Olha, segurou os dois centímetros. Depois que eu fiz isso, eu vou fazer assim. Vou pegar essa parte do forro e vou posicionar essa parte aqui. Olha, de que forma. Eu vou pegando essa parte de baixo, colocar a costurinha com costurinha. Aqui. Ajeito direitinho. E passo uma costura aqui. Bem rente. Olha. Esse foi esse espaço aqui dos dois centímetros que tá lá de baixo, né? Aí eu passo uma costurinha rente aqui. Só pra segurar essa parte. E aqui também. Tá? Depois que fizer isso aí... Aí eu venho com essa outra parte aqui, olha. Pega a parte de baixo e posiciono aqui. Sempre costurinha com costurinha. Pronto. Essa aqui é a parte de cima, né? Vou posicionar e vou passar uma costura. Olha. Prendendo essa parte aqui bege, né? Por baixo. Passo uma costurinha aqui. Fecho apenas essa lateral e continuo com uma costura até aqui. Uma lateral vai ficar aberta. Tomando cuidado pra não prender isso aqui, tá? Que é a parte do bolso. Ok? Então, ficou assim, olha. Prendi essa parte do bolso... No forro. Agora, observe que eu tô com a direita pra cá. Agora eu vou posicionar... Aqui é a parte de cima. Eu vou posicionar essa peça aqui, como eu já expliquei, né? Costurinha com costurinha. Vou colocar aqui. E eu vou passar a costura... Deixando só esse lado aqui. Só essa lateral aqui aberta, tá? Pezinho de máquina. Vamos lá. Então, agora vamos desvirar, tá? Por essa lateral onde ficou aberta. Pronto. Olha, isso aqui soltou um pouquinho, mas não tem problema, porque depois eu vou prender, olha. Eu vou passar por cima, tá? Então, agora, essa lateral aqui, que ficou aberta, nós vamos colocar pra dentro. Colocar um centímetro pra dentro, tá? Aqui, ó. Pronto. Vou passar bem a ferro. Olha o bolso. Vou passar aqui muito bem a ferro. E passar... Uma costurinha rente nessa lateral... E na outra aqui. Depois que eu passei essa costurinha rente, né? Qual foi nas outras, gente? Eu vou dobrar aqui... Igual eu fiz nessa, que eu dobrei dois centímetros pra dentro, tá? Um pouquinho, olha. Vai esconder essa parte aqui, tá? Só vou virar aqui e costurar. Já vou colocando o elástico aqui, pra ir mais rápido. Olha, eu vou passar uma costurinha rente aqui. Comece com retrocesso, termina com retrocesso. Observe que tá prendendo o bolso. Nas laterais, tá? Fazendo as duas partes. Então, tá pronta, né? Olha, já coloquei o elástico. Agora eu vou dar o tradicional nozinho, né? Um por baixo e outro por cima, que eu ensino em todos os meus vídeos, tá? Esse nó que é pra não desfazer. Pronto. Agora só é colocar por dentro. Olha como é que fica aqui. Deixa eu colocar isso aqui já ajustado, né? Pra minha... Pro meu rosto, que eu vou colocar pra vocês verem, tá? Como é que ficou. Deixa eu só apertar um pouquinho mais aqui, porque ele fica bem... Essas máscaras têm que ficar justinhas, tá, gente? No rosto, não pode ficar folgada. Pronto. Aí. Olha. Fica assim. E eu vou tirar dessa minha aqui, olha, que eu já tinha colocado. Olha a facilidade. Aqui por cima é muito mais fácil, por ser uma... Uma... Máscara nesse formato. Aqui é muito mais fácil da gente colocar... E remover o... Lá em cima. Pronto. Fica assim, ó. Deixa eu arrumar direitinho, né? Aqui. Vocês viram, gente, o detalhe aqui dos cachorrinhos? Então, eu vou colocar pra vocês verem como ficou essa máscara, tá bom? Então, ficou assim. Então, ficou assim. Olha, observem, gente, que nós temos aqui... Três camadas de tecido... Tecidos e mais a opção pra colocar o lencinho. Tá? Então, obrigada pelo carinho de vocês. Deixem seus comentários. E até o próximo vídeo. Um grande beijo. Se cuidem, tá? Tchau. 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 Tchau.